Cara, eu tenho certeza que vocês já ouviram aquela clássica frase Dragon Ball era muito melhor quando eu era moleque E quem tá falando geralmente é alguém de 26 a 28 anos, tá ligado? Ou até mais novo, às vezes Mas tem aquela outra que é ainda mais fácil de ouvir Que é Os desenhos de hoje em dia não são bons que nem antes Eu mesmo, cara, eu ouvi isso recentemente uma rodinha de amigos mais velhos que eu tenho E eu fiquei pensando, velho, tipo Que merda que vocês estão falando? Tipo, tem muita gente que acaba ficando presa ao passado Só porque tem uma memória das coisas que às vezes nem é tão verdadeira assim Tipo, você assiste um desenho quando tu é criança E aí tu tá mó feliz, tua vida é legal Você não tem problema em casa, não paga conta Então, automaticamente, aquele desenho vai melhorar uns 500% na tua memória Porque tudo em volta de você tava bom naquele momento Mas tu só lembra do desenho Porque ele era o seu foco naquela hora E aí que muita gente reassiste alguma coisa que viu quando eu era criança E ficava pensando Caramba, esse daí nem é tão bom quanto eu lembrava Então vamos começar falando de Dragon Ball aqui Porque é um exemplo que todo mundo conhece Todo mundo já viu Dragon Ball em algum momento E muita gente cresceu com isso também Tipo, o Dragon Ball Z e o GT Que eram os mais aclamados na época da TV Globinho Eram realmente bons, tá ligado? As animações eram muito legais As lutas também Era bem violento Com muita sangria E aí a gente compara agora com Dragon Ball Super, né? Que é o mais recente A animação é boa Bem mais polida que a antiga, pelo menos Tem lutas bem maneiras também Só que tiraram a violência absurda Mas, né? Tanto faz, né? Bom, não Pelo menos pra mim, tanto faz Essa galera que clama que os animes da época dela eram melhores Geralmente dão a opinião negativa dela Sem nem ter dado uma chance pro produto novo que tá sendo vendido Vê um corte aqui ou ali Ou um meme da cara cagada do Goku no Face E fica Olha aí, ó Falei, na minha época isso daí não acontecia Pasmem Acontecia sim A diferença de antes pra agora é que tem a internet E é mais fácil mostrar os erros de qualquer coisa que exista Toda animação fica ruim em uma hora Em um frame ou outro Mas usar isso de desculpa pra nem tentar assistir Não faz muito sentido Tipo, eu não tô querendo dizer que alguém é obrigado a assistir uma parada que não gosta O que eu tô fazendo é, na real, entender os argumentos que eu ouço E você também deve ouvir aqui e ali Ou melhor, talvez você seja essa pessoa que eu tô falando Pra ser bem sincero, a sensação que eu tenho É que algumas pessoas não entendem como mover com certos gostos Elas acabam ficando preso a uma coisa que não se encaixa mais a elas Tipo, Dragon Ball é pra crianças E quando você era criança, você adorava Então é óbvio que você vai ter um carinho por aquilo Só que o novo Dragon Ball é pras crianças de hoje em dia E é claro que você não vai gostar Você não é criança Ah, mas mudou muito Não tem nem violência direito Cara, pelo amor de Deus, isso tanto faz É um desenho pra criança Não precisa ter sangria pro bagulho ser bom É, essa geração é fresca demais Olha, talvez seja Mas, pra você? Quando essa molecada crescer, eles não vão se achar fresco por ver um Dragon Ball sem sangue, tá ligado? E tipo, a Toei, que é a galera que anima Dragon Ball Tem que fazer algo que funciona Eles querem lucrar E se pra lucrar significa mudar uma coisa ou outra sem afetar tanto muito o produto final Pô, os caras ainda saem no lucro Essas mudanças vão acontecer com o passar do tempo Mas no final, Dragon Ball é a mesma coisa que ele sempre foi Tem um vilão muito forte Aí tem vários lacaios de uniforme que precisam ser derrotados Vão ficando mais fortes de pouco a pouco Aí chega no chefão final E uma nova transformação aparece Eles lutam até ficarem no limite E bum, o mocinho ganha no final Viu? É exatamente a mesma coisa Tipo, você ser um adulto que gosta de coisas que são pra crianças Como, sei lá, Bob Esponja, Padrinhos Mágicos Não tem problema nenhum Isso, na verdade, é muito natural Eu mesmo gosto Mas tem que ter consciência que esse tipo de produto Não tá sendo feito exatamente pra você Então exigir certas mudanças Ou ficar todo criterioso Com uma parada que nem é muito pra sua faixa etária Não faz muito sentido Porque o público que esses caras Essas empresas Esses estúdios estão querendo agradar Tá sendo agradado É claro que tem um limite Quando as animações que são feitas pra crianças Acabam passando do ponto Ou ficando muito ruim Os últimos episódios de Bob Esponja Tão aí pra confirmar isso Mas não é bem disso que eu tô falando aqui A parada que me deixa realmente confuso É o motivo das pessoas ficarem tão atreladas às coisas Como elas eram no passado Tipo, mano Assiste outra coisa que se encaixa melhor no teu gosto atual Tem opções infinitas por aí É tipo se tu gostasse muito daquela papete do Seninha Que tu usava quando era criança E hoje tu ficasse puto em uma loja de sapato Porque não tem ela no modelo 40 Cara, você mudou? Então muda os seus gostos também No quesito de anime Se você gostava tanto assim como o Dragon Ball era Por que você não assiste outro shonen Com uma animação boa, sangue e violência? Vai ver, sei lá Blood Battle of Launch Blockade Lá os poderes dos personagens São tudo criados a partir do sangue A animação é de cair o queixo E tá cheio de lutas épicas Tá vendo, velho? Não é difícil As opções, elas estão ali Não tem por que você ter uma fixação no passado Que não faz tanto sentido assim Mas ainda vamos se estender um pouco mais nesse papo Porque sempre tem aquele que fala Não se fazem desenhos como antigamente E cara, graças a Deus, né? Assim, isso é muito variável Dependendo de quem tá falando Porque se você assistia He-Man E achava aquele desenho épico Eu acho que ele não envelheceu muito bem, né? Mas alguns realmente estragaram com o tempo Tipo Padrinhos Mágicos e Bob Esponja, como eu disse Mas esses foram mais pela ganância em si E no caso do Bob Esponja Pela perda do cabeça por trás de tudo, né? Que foi bem sede, pra ser sincero Mas eu vejo esse argumento Indo pra tipo Steven Universe e Hora de Aventura Esses desenhos que conseguem ser O que poucos de antigamente conseguiram Que é ser interessante pra todas as faixas etárias Uma criança que vai ver Hora de Aventura Vai achar bonitinho, colorido, engraçado Um adolescente que vê Acha no mínimo legal Porque entende algumas coisas Que as crianças não entendem E o mesmo serve pra um adulto Os desenhos tem mais mensagens hoje em dia E não são coisas episódicas Que tentam te ensinar, sei lá Separar os recicláveis Meu Deus, mano Isso daí é o básico que tu tem que aprender Tu não tem que ver um desenho pra aprender isso Steven Universe é um bom exemplo disso Ele toca em pautas muito sensíveis E faz diversas analogias com as gems e as fusões Pautas que uma criança não vai entender Mas quando ela envelhecer e for rever o desenho Ela vai ver as mensagens E vai se interessar ainda mais por aquela obra Então é, os desenhos de hoje realmente mudaram Mas é pra melhor Sem sombra de dúvidas Mas não dá uma chance pra eles Ficar sendo mente fechada com as coisas Só vai te privar de experiências novas Porque pra pessoa reclamar de animações Ela no mínimo tem que gostar de alguma Então vai lá e vê, mano Se você já gosta desse tipo de conteúdo Ao invés de só reclamar E ficar todo orgulhoso da sua época E isso serve pros animes também Boku no Hiro, vai É igual a Dragon Ball Um moleque diferente Que tá descobrindo os poderes Tem um vilão Master Blaster em cada arco E um amigo que ao mesmo tempo é rival Tipo, tá tudo ali, mano Só muda que o Midoriya não tá proteinado Que nem o Goku Ah, mas eu sou um adulto Não vou ver um anime de um moleque Cara, e tu por algum acaso Tinha 1,75 em um bíceps O tamanho de uma melancia Quando tu era criança? Não E você assistia Dragon Ball Ver qualquer coisa É se colocar na pele do protagonista E quando a gente viu o Goku Era legal imaginar ser forte Poderoso que nem ele Mas por que agora mais velho Isso seria diferente? Qual que é o problema De se colocar na pele De um personagem mais novo Se tu é mais velho? Os problemas dele Provavelmente vão ser coisas Que você já passou E isso torna a obra Ainda mais divertida de assistir Mas ó, pra concluir O que eu quero falar com esse vídeo É bem simples No final das contas Ninguém tá nem aí Pro que você assiste Ou deixa de assistir Nenhum estúdio de animação Ou mercado em si Vai mudar pros parâmetros Que você acha Que antigamente eram melhor Mas, então por que Ao invés de viver o passado Você não dá chance Pro que o presente Tem a oferecer? Eu amo animações, mano E qualquer uma delas E quanto mais tempo passa Mais eu assisto E fico grato Por ter conhecido obras Como A Viagem de Chihiro Your Name Mary and the Witch Flower E por aí vai Então, cara Eu posso te dar 100% de certeza Que se você mudar Um pouco a sua cabeça Pra esse tipo de coisa Você não vai se arrepender E ninguém vai te julgar Por isso E sem contar que é anime, né? Vai ficar preso no passado Por causa de anime? Pelo amor de Deus Ninguém precisa deixar De gostar das coisas Que já gostou algum dia Pra ver obras novas Na verdade É sempre bom Revisitar essas coisas De vez em quando Mas também deixa De ser chato E ficar julgando As coisas atuais Só porque você não gosta Ou nem ao menos Dá a chance de assistir Bom, e pra fechar o vídeo Eu vou deixar Uma pergunta aí em aberto Pra vocês E aí, amigo Vai virar a página quando?